Imagina só esses jogadores na Premier League na próxima temporada abrilhantando ainda mais o principal campeonato de futebol do mundo. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre isso. Bora lá! Faz os cachorros beleza, eu sou o Edu. Eu sou o Pepe e hoje vamos falar sobre jogadores... Fala só no, perto do microfone. Ai, Pepe. Eita, agora sim. Vamos falar de jogadores que podem abrilhantar ainda mais a maior liga de futebol do mundo indo pra lá, jogadores de fora da Inglaterra. É, e que não são inglaterras, hein? Jogadores muito bons. É, mas assim... Eu sou o inglês de jogar fora da Inglaterra, né? Ah, é raro. Mas hoje acontece muito mais. Tem alguns na Atalanta, tem alguns na Itália. Os meia boca deve ir. Não, mas tem um que tá jogando muito bem na Atalanta, que é o Luckman. Tá jogando muito bem, é inglês. Aí o Bellingham no Borussia Dortmund. É, mas quem começou muito esse Êxodo aí... Bonita essa aí, hein? Gostou? Puta merda agora. Achei muito bonito. Êxodo é um livro, baita livro da Bíblia, hein? Lembra que estudava o Êxodo Rural? Eita, nós. Quando começou o Êxodo Rural? O livro da Bíblia do Êxodo virou filme lá com o Christian Bale, com o Batman. O Batman. O Batman fez Êxodo. O Batman é muito bom, meu. Tá, meu irmão. O Christian Bale, que tinha uma verruguinha aqui, ó. O cara faz ótimos filmes. Filme com o Christian Bale é bom. Assista. Tom Hanks, Christian Bale, Adam Sandler. Nicolas Cage? Nicolas dele não. Nicolas Gaiola, né? Mas, ó, vamos lá. Preconceito com o meu Nicolas Cage. Pô, mas eu gostava muito dele. Só faz filme de merda, né? Só faz filme de merda. Mas ele me falou, pô, eu fiz uns merda aí, mas é porque eu tava precisando de dinheiro. Mas aquele lá, Cidade dos Anjos, é bom. Não, aquele é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Não, pô, até o Botoqueiro Fantasma dele é legal. O Botoqueiro Fantasma. O primeiro, né? O segundo, não. Poderia ter sido melhor. Poderia, mas o primeiro é legal. Como que a Marvel até hoje, não sei se o Tadá Fox, não refez o Motoqueiro. Com tanto filme de merda que vem sendo feito, um Motoqueiro Fantasma. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É o baita do Motoca, né? Não vão me cagar no Quarteto Fantástico. Nossa senhora, já cagaram tantas vezes. Essa quarta fase da Marvel é uma merda. O melhor Quarteto Fantástico é o primeiro lá. Vamos lá, vamos fazer o Nerd do Futirinhas. Nossa senhora, Futirinhas Nerd. Nossa, eu faria. Muito melhor que o futebol. Sem basamento nenhum. Não. Só crítica decente. E o cara que vê um filme e não fica analisando. Não, não vou ler quadrinho, meu irmão. Vê o filme, não. 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 Sem... Ai, canônico, foda-se. Canônico é o cacete. Aqui é gráfico e nove, é o cacete, meu irmão. Eu vi o filme, achei uma merda, vou comentar. É isso. É isso. É o que o povo quer ouvir. É o que o povo do sofá quer ver. É isso aí. Ai, canônico. Mas vamos pro futebol, né? Lembra que o Romário era canônico no Vasco? Ah, é canônico, meu irmão. Mas vamos lá. Canônico é Jesus Cristo. Porque canônico nasceu, morreu por nós, tá ligado? Inclusive, devia ter um filme do X-Men, o primeiro X-Men. Não teve o primeiro Avengers? Sim. Jesus Cristo, o primeiro X-Men. Ah, sim, com certeza. Eu já fiz no Midi Journey, ficou show. É mesmo? Já. Quero imagens desse Jesus X-Men. Puta, eu vou ter que achar que tem muitas imagens. Mas eu faço outro. Tá bom. Isso é artista. Eu vou mandar pro Léo. Isso é artista. Mas vamos lá. O pôster do Jesus Cristo, o primeiro X-Men. Vamos lá, vamos lá. Quem que pode vestir camisas de times ingleses na próxima temporada? Vamos começar com os básicos. Tá. O primeiro é o Lukaku, gente. O Lukaku pertence ao Chelsea. O Chelsea precisa, tipo, nove de novo. Poderia voltar, né? Poderia voltar, mas... Pra ele provar que pode novamente. Porque ele voltou a primeira liga pra provar que ele ia se dar bem na Primeira Liga. Sim. E não conseguiu provar. Olha, e a gente até fez uma comparação aqui no jogo da classificação da Inter pra final. O Rafael falou, pô, quem você acha maior? O Lukaku ou o Dzeko? Dzeko. E a gente escolheu o Dzeko. Porque o Dzeko é linear. Ele tem uma carreira consolidada. É o Zidani do brasileiro. É. O Lukaku aqui, ó. O Lukaku é uma onda no mar, Rafael. Exato. Como uma onda no mar. A música, bonita no mar. O principal a gente não colocou nessa lista. O quê? Vini Malvadeza, Eduardo. Não colocamos. É verdade, meu irmão. O principal. É verdade. Pode jogar a Premier League por conta de tudo que vem acontecendo, Vini Malvadeza. Sair do Real Madrid tá de saco cheio. E lógico, qualquer clube da Premier League quer o Vinícius Júnior. Não só da Premier League, acredito que do mundo. É, sim. Se for pra sair, não vai me inventar de PSG, Vinícius Júnior. Eu vou jogar na França. Pelo amor de Deus. Você já viu que o seu amigo fez a cagada que ele fez? Sim. Enterrou a carreira dele e não vai me fazer igual. Pelo amor de Deus, Vinícius Júnior. Tem ambição nessa vida. Não é o que você ganha Liga dos Campeões, hein? Mesmo. Algum familiar dele que pede e dá na cara. Não. Com todo respeito. Pelo amor de Deus. Liga não. Sua mãe pegar e te dar uma surra de... Porque mãe sabe que faz. Vara mole. Mãe sabe bater com qualidade. Quando quer ir pra França, vai lá, viaja e volta. Isso. Tá bom. Vai lá, come o coração e volta. Vê um rato e volta. Opa. Tá bom? Vai lá pra lá. Pode ser um cara que é brilhante ainda mais a Premier League. Com certeza, todos os grandes clubes da Inglaterra pagariam qualquer valor pelo Vinícius Júnior. Sorrindo. Outro é o Mané. Bom, o Mané está no Bayern de Munique, pertence ao Bayern, tem contrato com o Bayern, mas teve o problema ali de relacionamento com o Sané. Deu um tapa na cara do Sané. E quando isso acontece, até o ambiente ali dos Júnior em volta não fica muito bom. O ambiente ali não é dos melhores, mas desde que... E ele foi um dos caras que arquitetaram a saída do Nagelsmann, tá? O Mané é um dos envolvidos. Mas ele tem um excelente relacionamento com o Thomas Tuchel, então pode ser que ele fique, mas pode ser que ele volte pra Premier League, mas não pro Liverpool. Então tem duas possibilidades. Uma é o Tottenham. E o Kester. É, o Kester não foi falado. Seria maneiro. Eu vi Tottenham e Aston Villa. Não, Mané, pô. Não, Mané. Vai pro Newcastle, meu irmão. Newcastle, ele achou que... E o Tottenham até falaram, pô, beleza. Tottenham pra quê também? Rafael, você não gosta do Tottenham. Você tem... Mas pra quê? Você... No FIFA, você só jogava com o Tottenham. Porque no FIFA quem manda sou eu. Agora você vai lá... Quantos títulos você ganhou com o Tottenham no FIFA? Nenhum, igual o Tottenham. E aí você vai, você é um baita jogador. Sim. Você quer ganhar alguma coisa e vai pro Tottenham? É verdade, é complicado. Pô, vai pro PSG pra ir pro Tottenham. Que é isso, Fábio? Você prefere o PSG que o Tottenham? Vai ir pro Tottenham ou pro PSG ganhar alguma coisa ainda? Que é isso, eu odeio o Tottenham. Por mais que eu ache uma merda, mas... Big Six, meu irmão. Não tem rarido lá do estádio. Show. Pô, baixa estádio. Show. Né? Vai ser campeão de nada. Troca com o Harry Kane, então. É verdade. Deixa o cara lá ganhar um alemãozão. Que esse ano aqui, se tivesse lá, nem isso ia ganhar. Nem isso, hein, Mané. Tá perdendo pro Borussia. Eu acredito que o Borussia ainda pode perder, tá? Ainda acredito. Tem que ganhar. O Borussia tem que fazer, tem que empatar o último jogo. Tem chances de peidar na farofa. Mas estamos falando de Borussia Dortmund. Tudo pode acontecer de ruim com o Borussia Dortmund, tá bom? Mas continuando essa lista aqui. O início do jogo do Lukaku, Mané. Kivaratsi Skeller. Destaque do Napoli. Grande temporada. Muito na Champions League. Hipervalorizado. Menos contra o Milo. Menos contra o Milo. Ah, mas e aí, cara? É normal. Tem isso aí. É, acontece. O Milo fez um esquema. Mas ele se provou um grande jogador aí que pode jogar em várias posições. Eu acho que na Inglaterra isso aí é muito valorizado. Não. E ele é um excelente ponta. Excelente. Ele tem o mesmo tanto de gol assistente. 17 e 17. Quase chegou no 20 e 20 ali, que é o bagulho pra chegar na disputar melhor do mundo. É, números mágicos. Magic numbers. Mas excelente temporada. Se jogar, o Neymar fez mais. Mas tudo bem. O Kivaratsi Skeller tem consultas, tá? E o Kaston? Chelsea. Endocrinologista. Endocrinologista. Liverpool. And Manchester City. Só? Então. City ou City? Por isso que eu não vou falar, né? Se o cara é bom, ele tem que ir pro time que dispute alguma coisa. Agora, eu imagino o Kivaratsi Skeller no City. Ele já teria uma disputa só de posição com o Phil Folder, que já tá na reserva. E com o Grealish, que é o titular. Então seriam dois caras pra ele já brigar por posição. E eu acho difícil o City fazer espaços. Mas eu acho que o Kivar é mais que o Grealish, hein? Eu gosto mais dele. É. Em números, inclusive, de temporada aí, o Kivaratsi tem mais números que o Grealish. É que o Grealish começou a voltar. Jogar bem. Essa temporada do Grealish é boa. Exato. Porque ele chegou lá num... Aí você olha o número. Por isso que eu falo que número não é tudo. Você olha o número do Grealish e fala, pô, ele tem nove assistências na temporada. Mas ele chegou. Mas ele foi uma parte da temporada. Mas ele tá voltando as melhores partidas dele. É. Tá jogando bem com a camisa do City, tá? Outro nome do Napoli é o Victor Osenheim. É. Centroavante bom. Arsenal. Chelsea. Chelsea tem todas, tá, gente? Chelsea, Manchester United, você vai ver aqui. É, exato. O United tá atrás do centroavante. Manchester United. Manchester United, mas também tem o desejo do Bayern de Munique e também do Paris Saint-Germain em contratar o Osenheim. O Pepe, escuta o Paris Saint-Germain. Não, mas... Ele só não pode escutar Tóquio em Rana Pinafraga. Eu acho que o Osenheim ainda cabe no PSG lá. Por quê? Ele é bom, mas vamos ver. Por que vamos ver, Rafael? Vamos ver. Todo ano o cara faz mais 25 gols. Vamos ver. Não, vamos ver o cacete. O Lukaku também. Nossa, o Lukaku chegou na primeira... Mas o Lukaku não está em ascensão. Vamos ver. O Osenheim está. Mas pra mim não seria um absurdo ali pro PSG. Você é canalha. Eu sou. Quando o Lukaku é pro PSG? Porque alguém tem que ir pro PSG. O Lukaku. Show. Show o Lukaku e o PSG. É Lukaku e De Bruyne. Sabe quem podia voltar pra lá? Lukita da galera. Nossa, o Lukita da galera ia brilhar. Carinha de PSG. Ia brilhar. Ia brilhar. Ele e Draxler. Ele numa ponta e o Mbappé na outra. Eita, joga muito em Lukita e Mbappé. Lukita. Eu não quero voltar pro São Paulo agora. Vai voltar quando? E aí o Lukita chegando em Mbappé e fala assim ó. A sete é minha parceiro. Eu joguei aqui antes. É. Já pensou? Que loucura. Nossa, esses caras aí... Eu pretendia voltar, mas não agora. O cara já está capengando quase. Você tem que respeitar, Lukita. Ou você volta pra... Condições, né? ...entregar alguma coisa. Volta o time e também tem que ser menos besta do Brasil. É que nem eu falei do Thiago Silva. Pô, meu irmão. Eu vou voltar lá na frente. Não, se ele voltasse agora. Já está com a idade super avançada. Que é assim. Mas ainda para... A gente vê, ainda joga bem. Sim. Tipo, volta. Aí você fica até quando alguém está. Exato. Viu que o motor fundiu? Aposenta, xará. É. Agora... Ainda mais pra frente. Com o quê? 43 anos vai voltar? Ah, vai a merda. É, pô. Mas ainda vai ter time idiota que vai... Acho que vai. Mas aí, agora vamos para Cristiano Ronaldo do Santos Aveiro. Está lá... Bom. Chateado. Não aguentando cinco meses. De Alnáceres. Falou que está difícil. Lá a cidade é meio esquisita. O que é isso? A língua era esquisita? Riad é esquisito? Ah, não sei. Não sei. Não faz nem ideia como ser. Nossa, sim. Só porque chove e gafanhoto no estádio? Só porque a galera grita mestre quando você vai jogar bola? Mas isso aí vai gritar onde ele for. É, mas... Já viu que ele pega a pilha? É. Ele pega até na bingola, mostra para a torcida? Ele pegou na bingola, mostra para a torcida. Várias coisas aí, né? É, mas o Cristiano Ronaldo do Santos Aveiro, a gente falou quando ele foi para o Alnácer. Ó, não é certeza, mas parece que existe uma cláusula que se o Newcastle for para a Liga dos Campeões, o Cristiano Ronaldo, como pertence ao clube que o dono é o mesmo dono do Newcastle, ele pode ativar uma cláusula que ele vai jogar no Newcastle a temporada seguinte. O Newcastle está na Champions League. Será que vai haver esse tipo? Mas também tem aquela coisa, por mais que ele queira ir, e até o dono também, mas ele deve consultar pelo menos o técnico e falar assim, ele vai querer ele aqui, o Ed Howie? É, tem que saber, porque às vezes o cara vem e atrapalha, né? Não que ele atrapalha, mas assim, o time joga de um jeito. Mas desde a Juventus, todo mundo fala que às vezes dá uma atrapalhada. Não, mas eu digo assim, o time joga de um jeito. O cara é muito grande. Que não cabe o Cristiano Ronaldo naquele esquema. Não, o cara é muito grande. E aí você tem que moldar tudo. O cara é muito grande, porque às vezes você fala, pô, esse jogo aí eu quero que você fique no banco. Ah, mas agora ele já tem que viver com isso. Ah, ele tem, mas às vezes o ego do cara não suporta. Você vai ser reserva do Isaac agora. Newcastle no último jogo, metiu um dinheiro lá. Ah, empataram. Você ficou puto. Não, eu vi que estava muito domínio. Daí estava lá, 89% de posse de bola. Zero chutes do Leicester, zero escanteio, zero nada. Pessoal, eu vou meter no empate. Meti cinco então. No empate. No empate. Não. No quê? Cinco então, que não ia ter menos de um de dois escanteios para o Leicester. Não ia ter. E menos de dois chutes no gol. Ah. Aí estava lá, faltando 20 minutos, o Leicester vai, pá, eu chuto o primeiro. Eu falei, minha nossa senhora, o que eu fiz da minha vida? Não chutaram até agora. Foi eu fazer o bagulho, pau. Dá um pouquinho, escanteio. Falei, puta merda. Se saísse mais um chute no gol ou um escanteio, tomava a trolha. Sim. No último lance lá. Ah, não. O chute não tinha acontecido, o chute no gol. Só tinha acontecido no escanteio. Ah, tá. Daí no último lance lá, o cara chuta cara a cara. O goleiro do Newcastle pega e o zagueiro do Newcastle chega e dá uma bica. Só que a câmera não filma. Parece sentido. Depois quando eu falei, filha da porra. Daí eu fui ver, o cara conseguiu. Tipo, o cara a cara que eu chutou foi para a latera. Falei, minha nossa. Ganhei 150 é bom. Olha lá. Meti 50. Olha lá. Mas foi doideira. Foi doideira. Mas isso aí é aposta. Foi. Aposta. Eu poderia ter enfiado no lado. Você pode perder. Mas na hora que o cara pegou o rebote do goleiro e mandou na lua, eu falei, foi escanteio. Mas mandou para a lateral. A câmera da ESP. Brutalho Korskis. Você é louco. Saindo de Cristiano Ronaldo, temos aqui o Leandro. Leandrinho. É. Leandro Mestre também. Leandro Márcio. Eu acho que ele vai vir para o Santos, tá, Rafael? Eu acho que... É, porque agora, né? Agora, né? O PSG. Estão falando que tem uma conversa de que o Messi possa jogar no Manchester City. Guardiola. Guardiola. Né? O encerramento de ciclo. Por que voltar para o Barcelona, onde você já escreveu sua história? Vai para um outro lugar. Joga uma outra liga. Então, existe essa conversa. Esse porra vai para o City. E ganha. Ele enfileira mais uns dois títulos ser arrombado. Não vai? Vai. E olha lá se não mete o bicampeonato da Champions ano que vem. Porque você já está contando com esse. Ah, esse aqui já foi. Rafael, Rafael, vai apostar. Vou. Vou. Nem Deus tire esse título. Nossa Senhora. Do meu citão. É impossível. Como diz Verrê. É. Zicador do caralho. Sim. Impossível. Ele falou. Brasil e Croácia. Pepe. É impossível o Brasil não passar da Croácia. Que desgraçado, né? Nossa Senhora. Eita. Só não dou um Gustavo que mora longe. É. Dá um tiro nas ideias. Mas, Dibu Martínez, ele mesmo, falou, ó, vou baixar meu salário se o Messi vier para o Aston Villa. Ah, tá bom, Dibu. Eu também. Eu também vou baixar meu salário. Eu como esse microfone aqui se ele for para o Aston Villa. Olha que você já tem uma foto bem comprometedora com o microfone. Aí eu tirei. Acho que tem vergonha. Ai, meu Deus. E também tem o nosso menino. Nosso golden boy. Nosso menino de ouro. Que tá aí, né? O vencedor da SambaFoot. Neymar. Menino Neymar. Que tá aí sendo vinculado ao Manchester United. É o último clube que ele está sendo ventilado. É o Manchester United. Mas já foi ao Chelsea e ao Newcastle também. Mas o papo de Manchester United é o mais forte no momento. Que tem até um empréstimo com obrigação de compra. Então, aí seria... Eu acho que é o que a gente sempre fala. O United, para conseguir dar um salto, tem que ter um cara ali que seja diferenciado. Acho que todo time que almeja vencer alguma coisa, tem que ter o cara lá que é o cara. Quem é o cara do United? Casimiro? Bruno Fernandes. Casimiro faz gol para ganhar jogo? Ele fez um burlaço esses dias aí de voleio. Não, mas não é o... Bruno Fernandes. Ah, é bom. Calma. Mas não é o cara que vai dar o título de uma Champions League para o United. Rashford. Não é também. Pô, jogou muito essa temporada. Não, mas eu não estou falando isso. Eu falo que não é o cara que vai dar o título de uma Champions League para o United. Tem que ter um cara desse aí. O DJ está jogando bosta nenhuma também. Haaland. Messi. Pô, mas no City não tinha o Haaland antes. E ganhou o Champions League? É de Bruno. Ganhou o Champions League? Ganhou o Champions League? Não ganhou ainda com o Haaland. Ganhou. Já ganhou. Pode botar aí que você quiser. É impossível perder essa Champions League. Mas, cara, é óbvio que seria legal ver o Neymar na Premier League. E eu acho que faria bem até para o próprio futebol dele. Mas, assim... Bom, seria legal todos eles concentrados no campeonato só. Aí ninguém vê mais nada, né? O mais legal mesmo é ver o Neymar e o Messi no Santos. Isso é legal demais. O Messi que é menino da vila, né? Cortando o cabelo lá na sala de imprensa. Nossa! Na sala de imprensa do Santos. Ô, imagina. Aquela caixa de som amarela lá em cima. O Didi cortando o cabelo. Se o Pelé jogou lá, mano. Cortando o cabelo do Neymar e do Messi na sala de imprensa do Peixão. Não, eu acho que seria interessante. Dá um pulo ali. O Maradona quase foi. Pois é. Dá um pulinho ali, ó. O Maradona quase foi contratado pelo Santos. Edu Futirinhas. Perspectiva aqui. Edu Futirinhas. Aí você vai até ver o jogo do Santos, né? Claro. Edu Futirinhas. Peque Futirinhas. Neymar. E Márcio. O Babo Américo. Puta merda. Visualiza. Seria muito bom. Aí você fala assim, ó. Babo Américo. Me traz aquele abilanesco. Você que mora perto de Santos. Aí vai no Babo Américo. E sabe quem chega depois? Soteudo. Soteudo. Já estive num restaurante com o Soteudo. Senta na cadeirinha. Ele senta na cadeirinha de criança. E nós cinco fazemos aquela janta. Quando que volta? Hã? Soteudo. Ele volta hoje. Eles estão gravando na quarta-feira o jogo do Sul-Americano. Que o Santos pode ter perdido. O Santos que tá bem vai melhorar ainda. Vai. Se tiver jogado. Se tiver jogado Soteudo, Mendoza. Já dá uma baita melhoradinha. O time já tá encaixado. Já dá uma encaixadinha aí. Aí é o diferencial que eu falo. É. Mas eu quero saber a sua opinião, meu amigo. Diz aí nos comentários. Né? Tem uma introdução grande. A gente falou de Marvel. Vai no futirinhas.net. Pô, mas eu faria muito um canalzinho e falar merda assim. Canal de opinião. Nossa, a Raluca tá lascada com nós. Ah, e outra dica, mano. Eu vou te dar. Vai no canal do Rebosteio e vê o último vídeo do Amiguinho. Meu irmão, eu li muito gostoso desse vídeo. Mas não tem pressa não, que o próximo sai daqui sete anos. Não, mas pode assistir agora esse aí. Olha. Ah, o Xande, a gente sabe. O show do Amiguinho é bom demais. O Xande a gente é... É or com cor, mano. Não tem como falar nada além do Xande que de ser espetacular. Vê. Vê e me agradece depois. É muito, muito, muito acima da Mep. Só queria que o Xande fosse menos cuzão e saísse mais, né? Da toca dele. Vem aqui dormir na casa do Pepe, Xande. Pode vir. Tem a cama dali. Você adora na minha cama. Aí, ó. Pode vir. E ele gosta de você. Eu gosto. Olha só. De verdade. Sim. Agora fala sobre... Renan Roque. Renan Roque. Fala de Renan Roque. Ah, nada demais. Viu? É que acho que era o Doug que não gostava. O Doug e o Renan Roque. Pra mim, tudo faz. Eu acho o desenho dele legal. O desenho é bem. Não conheço a pessoa. Quero saber a sua opinião. Diz aí nos comentários. Faz o cocô. Agora o Xande não gosta de Maurício de Souza, cabeça de mesa. Cabeça de mesa. Xande na ABL. Não sei de quem que o Xande gosta. Maurício Ricardo. Maurício Ricardo. Animações muito boas. Sim. A fera. Comenta aí sua opinião. Mas o Maurício já deve ser gente boa também. Deve ser gente boa. Tamo junto, hein? Não sei. Um beijo e um queijo. Até logo. Tchau.